Alô, FeraCBV, tudo bom? A prova do SSA1 foi literalmente a nossa cara. Tudo o que nós vimos em sala foi contemplado nessa prova. Assuntos como modelos atômicos, ligações químicas, separação de misturas. Tudo o que nós vimos em sala e trabalhamos muito bem na nossa revisão. Tenho certeza absoluta do seu sucesso. Um forte abraço, um beijo. Legenda Adriana Zanotto